Você e eu vimos a luz O tempo de amnésia já se foi O livro da vida do Cordeiro aberto está Vimos nossos nomes Somos identificados Estávamos vagando incertos Sem achar lugar neste mundo Até entrarmos na casa do pão de Deus Vestidos por sua justiça Justificados por fé Redimidos por perfeito amor Cobertos por sua graça Para cumprir o mistério glorioso O Filho Santo de Deus Escolhidos e eleitos A construir a casa de Deus Escolhidos e eleitos Somos nós Aqui estamos nós Despertamos para a realidade De quem somos Ao passar pelo livro de Ruth Vimos as escrituras Manifestadas em nossas vidas Conhecemos o parente redentor Valente e poderoso Que pagou o preço perfeito Para nos trazer de volta a ele Vestidos por sua justiça Vestidos por sua justiça Escolhidos e eleitos A construir a casa de Deus Escolhidos e eleitos Somos nós Que dia de revelação Amanheceu para nós É o momento que tanto esperamos O ano jubileu Agora paramos de trabalhar Pois nele achamos descanso Levante e veja essa realidade És escolhido e eleito De Deus Vestidos por sua justiça Justificados por fé Redimidos por perfeito amor Cobertos por sua graça Para cumprir o mistério glorioso O Filho Santo de Deus Escolhidos e eleitos A construir a casa de Deus Escolhidos e eleitos Somos nós Vestidos por sua justiça Vestidos por sua justiça Justificados por fé Redimidos por perfeito amor Cobertos por sua graça Para cumprir o mistério glorioso O Filho Santo de Deus O Filho Santo de Deus Escolhidos e eleitos A construir a casa de Deus Escolhidos e eleitos Somos nós Escolhidos e eleitos A construir a casa de Deus Escolhidos e eleitos Somos nós Escolhidos e eleitos Somos nós Somos nós Escolhidos e eleitos Somos nós